O ZENON virou bem o jogo, hein? Alfinete, Paulinho, Eduardo está pelo meio. A opção é aqui com alfinete. Olha o levantamento, o Biro, o Biro desviou. Neto devolvendo. Importante esta participação de Neto. Escorregou o ZENON, a bola foi levantada lá para o ataque. Pélcio tenta forçar o ZENON, Wanderlei fica protegendo. Márcio Fernandes passou por ali, marcou a falta, Roberto Morgado. Marajó definido. Oportunidade para o ZENON no jogo. Batendo o Marajó, solito. Márcio. Rota vai dividir com alfinete. Tentou com o Jairinho. É um jogador liso, esse é difícil, hein? Paulinho. Distribuição. Rota. Lá no meio, vai Wanderlei, vai Brinda. Márcio batendo, fechado. Foi Brinda. Olha o balão do Corinthians aí. Passando e pegando fogo. A Taliba fica ali atrapalhando a cobrança de falta, ou é o lateral apenas? Lateral apenas para a Sony bater pelo Santo André. Márcio Fernandes, boa jogada no fundo. Que bola perigosa. A Taliba corria pelo meio. Valendo. Eduardo. Olha o lançamento para a Taliba. Dominou para virar, bateu. Não está valendo nada disso. Bom lançamento para Eduardo, deixou para Zenon. Vem o Corinthians. 0 a 0, Corinthians e Santo André. Casa Grande. Eduardo ali coordenando no meio. Um toquinho para Zenon. Pelo alto para a Casa Grande. Bateu, pegou o Tonho. Estava impedido o Casa Grande. Zenon na área com a Taliba. Zenon desviando. Vai Casa Grande de cabeça. Virou o goleiro. Segue o jogo. Reclamam os jogadores do Corinthians. Entendendo que a bola entrou. Vão lá junto ao bandeira. Fica caído dentro do gol o goleiro Tonho. Na cabeçada de Casa Grande. Zenon pode lançar. Tem Casa Grande e a Taliba do outro lado. E agora? Agora vai. A Taliba. Boa chance do Corinthians. O levantamento. O desvio de Elcio. Na sobra para Ronaldo. Ajeitou para Zenon. Aperta o Corinthians. Penetrou a Taliba. Pode fazer de cabeça. Desviou o Tonho. Bonito lance de ataque do Corinthians. Eduardo. Ronaldo. Eduardo. Tabela ali com Luiz Fernando. Boa jogada de Luiz Fernando para o Ronaldo. Entre as pernas de Marcos e a falta. Boa e a falta. Falta claríssima. Não marcou o Roberto. Lançamento do Eduardo. Olha a falha do zagueiro. Casa Grande bateu. A Taliba pegou o goleiro. Mas que oportunidade perdeu o Corinthians. Valendo. Um toquinho apenas para Luiz Fernando. Para o gol. Bela defesa de Tonho. Wagner tomou a posição. Atenção. Definido Wagner. Batendo a bola foi desviada. Eu acho que há tempo ainda para o escanteio. Já está autorizado. Batendo. Foi Mauro. Saiu Tonho. 19.293.400 cruzeiros a randa. Apita Roberto Morgado. Termina o jogo. Tchau. 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 Tchau.